Bem-vindos a mais um episódio de Fawala, eu sou o Moongarmer, Garmer. E aqui na neve branca, vamos fazer o grande e inesperado caminho até Auricstead. Como assim, com quem eu tô falando? Microfone? Tem cheiro de microfone? Tem gosto de microfone? Agora vamos abrir os olhos. É o microfone, eu meio que já sabia. Ah, minha língua tá esquisita. Tá legal, vamos lá. Grudento, este é o grande episódio do caminho para Auricstead. Eu vi esse nome de um filme, eu podia fazer um filme só sobre o caminho para Auricstead, que fica em Hordafilk. A gente terminou a Higjafilk inteirinho, todos os mistérios, todos os riquezas, tesouros e artefatos. E agora a gente vai para Hordafilk, mas dá para a gente ficar. A quest, a história continua para outros lados, para outros terras, países, lugares incríveis para a gente conhecer. E o caminho aqui é longo, 1720, 10, 2, 1680, peraí, fica parado aqui dentro. 1672 metros, é o primeiro mistério de Hordafilk. E é a nossa primeira e única paradinha no caminho para Auricstead. Tá começando a soar sinistro. Muitas pessoas foram pelo caminho de Auricstead. Vai, lobo. Lobos. Eu ia falar que nenhuma delas retornou, mas acho que só viraram lobos. Pelo menos é eles que a gente acredita aqui. Por que não? Por que não escolher lobos em vez de pessoas e morar com ele? Um belo caminho, cheio de natureza. Frio. Mas é aquele frio bom. Sabe o frio úmido? Eu estou quase chegando, na verdade. Só daqui a mil metros. Eu sei que você não é o Roach, Grudento. Eu sei que você não é o Roach. Mas você vai ter que atravessar essa água aí. Não tem jeito não. Sabe que você sabe nadar, certo? Não sei que você sabe nadar. Eu já te vi nadando. Ah, tá. Acreditável. Ah, ele nadando aí. Eu sabia que ele sabia nadar. Ele só não quer me ajudar. Bom, eu vou ensopado na neve, no frio úmido. Grudento nada perfeitamente bem. Ele só não aguenta nadar comigo. Eu acho que é porque ele pensa que o pelo vai ficar grudado no pelo dele. Mas não é verdade. É do bom que o caminho até lá cheio de frutinhos. Apreciem a vista. É por isso que essa caminhada vale a pena. Quando eu chegar lá, eu espero que eles tenham um refrigerante gelado pra mim. Refrigerante Viking. Hidromel. Anyway. Tem que continuar andando. Não podemos parar aqui. É território dos morcegos. Bom, não tem nenhum morcego. Mas é uma expressão. Uma expressão baseada num filme muito legal. Melho delírio nas vidas. Tá legal, tá legal. Fique em algum lugar no alto dessa montanha. Tá na hora de começar a escalar. E eu vou escalar. Ninguém pode me impedir de escalar. Eu decidi que eu vou subir essa montanha. Eu vou subir essa montanha. Queira eles queiram ou não. Tinha que ficar tão alto. Prontinho. Se fica tempo demais parado aqui, acaba pegando a loucura da neve. Loucura da montanha, como os nativos chamam. Eu sou um nativo. Garb, muito prazer. Moongarmer. O maior de todos os caneiros. Matador de Tyr. Deus da guerra. É isso. Vocês estão ouvindo a música. Tem uma orquestra no fundo. Significa que eu sucumbi à loucura da montanha. Como diria Voltaire. E eu perdi a minha habilidade de pensar logicamente. E eu sei que eu vou tentar encontrar um mistério na montanha. Mas perdi a minha habilidade de pensar logicamente. Ahá. É um mistério na montanha. Meu cérebro funciona de novo. Não funciona de novo. Mas é um mistério numa montanha. Eu posso sentir. Como um calor no peito. É raiva. Ódio. Rage. Fúria. E tem crianças. Ou anões. Não são crianças. É hora de assaltar. Hora de assaltar? Vocês são crianças assaltantes? Olá, crianças assaltantes. O que é tudo isso? Quem está batendo no tambor da guerra? Olha só você. Uma vikingur veterana de batalha. É o que a gente queria. Oh, e pra que vocês precisam desta guerreira veterana? Um dia seremos os maiores guerreiros sob o nosso estandarte. Os escaldos vão escrever canções sobre a Alcatelha. Mas temos que treinar nossas incursões. Vão invadir o inimigo? Então vamos à incursão. Três lobos e eu serei a quarta ao seu comando. Alcatelha! Avante! Alcatelha! Eles correram. Quatro guerreiros. Como quatro membros de um só corpo. Todos feitos para matar. Destruir. Ela me conhece tão bem. Eu sou um guerreiro. Feito para matar e destruir. Eles chegaram no vilarejo. Com tochas, machados e lâminas em punho. Prontos para o massacre. Eu matei aquele espantalho. Agora me tragam o leão e o homem de lata. Será o fim de todos eles. Pela bruxa do oeste. O impacto quebra os ossos. Ou era leste? Eu não me lembro mais. Era de muitas direções. Olha, dinheiro. Prata! Prata queima! Tem mais? Tem mais coisas para matar? Tudo bem. Aparentemente essas crianças não gostam dos pantalhos. Eu não sei se é algum tipo de problema que eles já tiveram no passado. As tripas deles são todas para fora. Muito legal. Vocês são crianças bacanas. Eu gosto de vocês. As tripas para fora. Eu sinto que não tem como eu ser uma má influência para essas crianças. Então, eu acho que está seguro. Ah, tinha outro ali. Eu pego ele. Ele não vai escapar. As tripas dele são meias. Matei coisas. Tem mais? Eu tenho a impressão de que tem mais. Você sabe que normalmente o ponto da incursão é saquear, certo? Se você não encontrar nenhum baú de tesouro, a sua incursão não valeu de... Ah, peraí. Tem um baú aqui. Esporos! Velhos esporos! Peças de prata lotam a bolsa da grande loba. Reunida! A Alcateia está em meio aos escombros do vilarejo inimigo. Nada resta senão os escravos a serem levados e o fogo da carne e piscina! Venha e ajoelhe-se diante da sua líder, grande loba! Ah, tá bom. Ué, porque você saiu correndo. Eu não posso me ajoelhar diante da minha grande líder se ela sair correndo. Beleza. Crianças. Ah! Uma incursão bem sucedida. Sim. Com a sua ajuda, a gente acabou com o clã do corvo. O clã do corvo, você disse? Sim. Como nas histórias do Yau Kjotvi. Um dia eu vou ser como ele. Morte a estirviório! Morte ao clã do corvo! Incrível. É estranho você conhecer seus inimigos enquanto eles já são crianças só pra poder matar eles depois numa batalha futura. Vai ser muito engraçado quando eles contarem essa história na aldeia deles e me descreverem e os adultos falarem. Mas, aquela era a marca de lobo, foi ela que matou Kjotvi. Essas crianças vão ter pesadelos pro resto da vida. E eu serei os pesadelos. Ah, é como um sonho realizado. Eu finalmente sou o pesadelo no crânio. O lobo invisível que caminha do seu lado te faz tropeçar e tremer. Maravilha. Tá perdendo o foco do que eu tinha que fazer. É isso. Auricstead. Houthing do Rei Harrow. Ele tava super animado com essa história. Sabe quem tá faltando? O Grudento. Vem, Grudento. Eu não sei como você chegou aqui e eu não vou te perguntar. Eu tenho certeza de que a resposta vai me assustar. Coisas que esse cavalo viu faria um adulto tremer de medo. Se esconder na cama. Ah, legal. Aqui está. Auricstead. O objetivo desse grande caminho que nós fizemos até aqui. Foi chegar em Auricstead. Por isso se chama Caminho para Auricstead. Porque, eu acho que vocês sacaram. E Auricstead é assim. Bem bacana. A música aqui é muito boa. O lugar magnífico. O que é isso aqui? Uma comoção? Não, são caras vendendo cavalo. Bem que tava precisando... Desculpa, Grudento. Mas eu bem que tava precisando de um cavalo menos grudento. Eu estou na água de ferro e minha sede à vontade. O seu clã fede demais. Mas somos fortes, Erwin. Sim, o cheiro é bem forte. Chega lá, os caras de boca. E repete isso aí. Falei que o cheiro é muito forte. Essa é a sua única força. Seu fedor. Você vai engolir seus dentes enrolados na língua background. Ah, vocês estão... Resolveram então, né? Quem é você? Ah, oponente com sede. Se tornar mais rápido que eu, você que ganha. É, tá bom. Vamos ver sua prata. O que é um jogo de trago sem um prêmio? Prata queima. Toma, fica com 100. Uau, empolgante. Entorne o caneco. Ah, boa sorte pra mim. Tchau, 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 tchau Skull, 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 Sk Me sinto muito bem, por sinal. Agora, com licença. Eu estou, eu estou. Acabou de realizar o desejo em seu coração, Eivor. Mas pela sua cara, você perdeu sua vontade de viver. Gorm está aqui com seus últimos homens. Como esse troll ousa mostrar as caras? Deixe pra lá. Estamos aqui sob a trégua do Harald. E o Gorm é fraco demais para tentar alguma coisa. Ele é uma mancha nas calças do pai dele. Eu devia exterminá-lo desse mundo. Hoje não, Eivor. Esqueça. Vassin, fique de olho nessa aqui. E cuide para que ela se aqueça com uma bebida. Vou procurar meu pai e escoltá-lo até a casa comunitária. Como quiser. Raitan está bem? Ele vai ficar bem, mas não completamente. Que bom que você conseguiu ser bem-sucedida onde ele fracassou. A motivação era forte. Quando matou Kiyote, viu alguma insígnia nele? Prateada, do tamanho da minha palma, com o símbolo de um freixo. Pegue. Negocie pelo preço que der. Sei onde Gorm está acampado. Se deseja vê-lo sem a interferência de ninguém, tem um truque que posso ensinar. Já está procurando outro aprendiz? Certo. Vou morder a isca. O que eu faço? Use o manto para esconder o rosto. Misture-se na multidão. Desvie a atenção. Esconda-se em plena vista. É assim que sua irmandade age? É assim que sua irmandade age? Vocês se esgueiram à luz do dia, apunhalando suas vítimas sem mais nem menos? Pondo dessa forma, fico ruborizado. Buscamos justiça. Somos pastores da vontade dos homens. Trabalhamos nas sombras para servir à luz. Imagino que não haja problema em enganar quando a honra está em jogo. E Gorm é uma mancha nessa honra. Então vejamos o que pode ser feito para limpar essa mancha. Experimente. Tem umas coisas que precisa saber antes de pisar no acampamento. Andar sem ser visto em território hostil é um exercício de sutileza. Eu tenho certeza de que sim. Um capuz a torna esquecível. É desconsiderada de longe. Fique longe de olhos atentos e será invisível para eles. Mais alguma coisa? Peraí, acho que eu tenho um capuz. Manto. Pronto. Ah, a cabeça de lobo era mais legal. E caso não tenha ficado claro, precisa pôr o capuz para o truque funcionar. Já botei, hein? Nhi, 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 nhi. Ele está escondendo minhas armas. Eu acho que isso vai me ajudar mais do que a parte de esconder o rosto. Gosto de instalar. No acampamento adiante. Tá bom. Então eu vou até lá. Entro na cabana dele. E corto a garganta dele. Faço um chafariz de sangue. Pinto coisas bonitas nas paredes. Símbolos pagãos. Coisas bonitas. Posso também enfiar a mão no peito dele. Tirar as tripas. Fazer ele dançar igual uma maionete. Mas eu vou perder o interesse rápido. Eu imagino que seria melhor andar aqui no mato. De onde tirou essa ideia? Beber hidroal de estômago vazio? Precisa comer alguma coisa antes de beber essa quantidade. Como dizem, bucho cheio, pepe sem freio. Tem um cordeiro assado no espeto. Você vem? Cordeiro assado no espeto. Ah, mas eu estou atrás do Gormen. Gormen. Espetinho. Gormen. Espetinho. Ah, já sei. Espetinho de Gormen. Essa ideia é perfeita. Vamos nessa. Eivor. Seu warger de merda. Saque sua arma e venha comigo pra fora desses muros. Que Odin favoreça o melhor. Você não ouça romper a paz do rei aqui. Vá se danar com essa conversinha. Como responde a isso? Pode me bater, mas não vai me matar. Não sob a trégua do Harald. Todos estão sujeitos à trégua do rei Harald. Rompa a paz e você vai ser expulsa de Aurekstad. Não vou te dar problemas. Você foi cagado nesse mundo sem honra nenhuma, Gormen. E vai partir como um tolete largado na vala mais profunda de Hel. Cagar é demais, Eivor. Você só acaba sendo um alvo mais fácil. E definitivamente a gente vai achar o Sigurd pra Odin. Mas chega nesse negócio de manto. Chega nessa coisa de me esconder na próxima vez. Quando eu estiver aqui em direção a um cara que eu vou matar. Eu simplesmente vou matar todo mundo que ficar no meu caminho. Uma trilha gloriosa de sangue. Ah, eu voltei. E é isso que a gente vai fazer no próximo episódio. Procurar um artefato que está ali em algum lugar. E fazer a outing do rei Harald. Ou assistir a outing do rei Harald. Pra ficar divertido. E vejo vocês lá. Um abraço de Lobo do Lobo pra vocês. E até a próxima. Boa noite, vamos lá.